O evento foi incrível, todos os insights fornecidos pelo Vitor. O Vitor Falandi é um grande copywriter, eu aprendi muita coisa que eu já estou aplicando e já está me gerando resultados durante o evento com o que ele ensinou. Eu como palestrante, minha primeira palestra, achei incrível a recepção do Vitor, a recepção de todo mundo, o valor gerado que ele conseguiu passar para mim. Foi incrível.